O estádio tem capacidade para 35 mil pessoas É um chutão lá para o ataque Protegeu, não tem para quem tocar A pita, fim de papo no primeiro campo Autoriza Vinícius Araújo Rola rolando, está valendo Despaixa jogando a pro ataque A partida de hoje, 81 mil e sete espectadores Tentou o passe, a ideia é boa A execução foi um pouco forte demais Pé direito, rola ali atrás Não há mais tempo Pou! Pou!